Só vou beber Só vou beber mais hoje Hoje é meu último dia Só vou beber mais hoje Hoje, hoje, só vou fumar mais hoje, só vou fumar mais hoje Hoje, hoje, hoje é meu último dia, hoje é meu último dia, dia, dia Hoje é meu último dia, hoje é meu último dia, dia, dia Esta feira o salo acabou, a preguiça se enversa pó Até domingo encontro marcado, porque segunda-feira é feriado Vou fingir que aprendi a lição, porque viver da mesma missão Não há fumo sem fogo, não há drena sem iogo Mesmo quando a fome aperta, troco tudo, roubo as acássia Há sempre janela aberta, 24 e por farmácia Hoje, tem operação, cuidado, estão a usar pavômetro Reduz a aceleração por hora, 40 quilômetros Dama de casa liga, não atendo sandinga Estou num baile de uma amiga, usando bem a minha língua Só vou beber mais hoje, só vou beber mais hoje Hoje, hoje, só vou fumar mais hoje, só vou fumar mais hoje Hoje, hoje, hoje é meu último dia Dia, 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 hoje é meu último dia Hoje é meu último dia Dia, 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 dia Só vou beber mais hoje, só vou beber mais hoje Hoje, hoje, só vou fumar mais hoje Só vou fumar mais hoje Hoje, hoje, hoje é meu último dia Hoje é meu último dia Dia, 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 hoje é meu último dia Hoje é meu último dia, 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 dia Diktok Produções, o blogger das novidades Moça, vou te ser sinzeiro, mais tanto faço sinzeiro Eu consumo e tu apontas, tô com voz, sempre quem paga as contas Respiração boca a boca, até a tua voz ficar roca Se não sou foca, senta no colo, estás a precisar de consolo Mensagem da minha cama, dizendo arrumei os teus grifes Transfiro a mata, ela fica a calma, assim resolvo os nossos bifes Nem no céu, nem no inferno, não há tabaco, nem alcoolismo Na terra nada é eterno, primeira trena, um grande batismo Com a manhã pra mim fica longe, se calhar já nem saiu da via Só vou beber e fumar mais hoje, porque pode ser meu último dia Só vou beber, só vou beber, só vou beber, só vou beber Só vou beber hoje, só vou beber mais hoje Só vou fumar mais hoje Só vou fumar mais hoje Hoje é meu último dia Hoje é meu último dia Só vou beber mais hoje Só vou fumar mais hoje Só vou fumar mais hoje Hoje é meu último dia 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 Legenda por Sônia Ruberti